Você é fã do Esconderijo Secreto? Legal! Então se ligue no Discovery Kids Pronto! Para viajar com muita imaginação! Estamos prestes a decolar! Apertem o cinto de segurança! Experimentar! Tá muito melhor! Criar! Pode ser legal! Descobrir! E se divertir muito com as aventuras do pessoal do Esconderijo Secreto! Aqui no Discovery Kids! Tchau! Tchau!